Revales? Revales aqui, cara? Só no Revales, né? Tem alguma página voando aí? Ah, aqui é a praia de viajar rápido. Opa, beleza. Lá, tem mais uma página voando lá. Pega 4, cara. Então, tem um baú escondido aqui, mas deve ser aquele baú que... É, eu não sei como pegar esse baú ainda. Precisa de alguma magia, cara. O que que tá aqui? Porque eu não tô gostando, cara. O controle tá vibrando, cara. Ó, tem um ar aqui. Pagina do livro lá em cima, cara. Revales! O que que tem aqui? Tem alguma coisa, cara. O que que é? Ora, olá! Vamos ver aqui. O que mais tem aqui, cara? Acho que nada, né? Dá pra entrar nessa casa aqui? Não dá, né? Ui, eu vi a caíca. Ali é o barquinho, velho. Vou ver pra cá agora. Tem um saco aqui de grana. Pega o saco de grana. Tem mais uma página ali, ó. Aqui, aqui, aqui. Tem mais uma página ali, cara. Vou level 8 já, cara. Esse baú aí, cara. Calma que eu vou pegar esse baú aí em algum momento. Revalho! Tá tudo fechado essas casas? Tem certas coisas que eu não dá pra pegar ainda. Final da rua principal, cara. Opa! Aqui, ó. Poço de água. O viajante experiente sabe que alguns poços de água podem ter mais a oferecer do que um poço comum. É... Hogsmeade. Revalho! Opa! 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 Opa!